Vou ensinar aqui o melhor inseticida orgânico para você gente Não vai ofender sua planta e você tem em casa os dois ingredientes Eu vou ensinar você a fazer aqui e vou ensinar como é que você aplica Muitos seguidores estão me pedindo para fazer um inseticida caseiro Porque as plantas estão com comida de pulgão, coxonilha, mosca branca, formiga Por esse inseticida aqui você só vai usar dois ingredientes e vai livrar Vai deixar uma pelica protetora das suas plantas Você vai usar o detergente O bom gente é o neutro, mas eu vou ensinar com esse aqui para você Você pega o detergente neutro e pega óleo de cozinha Vamos supor suas plantas é pouco, vamos fazer aqui para um litro Mas se você tiver mais plantas você aumenta a amarradosa Para um litro você vai botar quatro gotas de detergente, quatro pingo de óleo também Você vai misturar primeiro em uma vasilha, vai colocar em um litro de água Umas cinco horas, cinco e meia da tarde você vai borrifar o que está sendo atacado por as suas plantas Basta aplicar uma vez por semana Gostou da dica? Compartilhe e me segue que aqui tem dica nova todo dia no perfil